Lei Orgânica Municipal de Cotia, São Paulo. Professor Henrique Nobre aqui, nessa aula de hoje, iremos comentar os principais artigos sobre a Lei Orgânica de Cotia, para quem está se preparando para o concurso da Câmara Municipal. Iniciando o nosso artigo primeiro, para quem quiser acompanhar e fazer os seus destaques, diz o seguinte, que o município de Cotia é unidade territorial do Estado de São Paulo. Parte integrante da República Federativa do Brasil, com personalidade de Direito Público Interno e Autonomia Política, Administrativa e Financeira, nos termos assegurados pela Constituição da República. Aqui, pessoal, nesse artigo, um ponto interessante que pode ser cobrado em prova, a banca pode te perguntar sobre a autonomia do município, como que ela é. É a autonomia política, administrativa e financeira. Parágrafo primeiro. Todo o poder do município emana de quem? Emana do povo cotiano. Eu exerce por meio dos seus representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Lei Orgânica Municipal. Artigo segundo. É um artigo aí que merece muito a atenção de vocês. Parágrafo segundo do artigo primeiro. Fala sobre os poderes municipais. São poderes do município, independentes e harmônicos entre si. O legislativo e o executivo. Aqui, pessoal, as bancas adoram colocar, fazem uma pegadinha, incluindo o poder judiciário nas questões. Dizendo ali que o poder judiciário também é um poder municipal. Porém, quando a gente fala do poder judiciário, ele só aparece quando a gente fala dos poderes do âmbito federal e também estadual. Daí, sim, a gente tem o poder judiciário, assim como temos o poder legislativo, legislativo e o poder executivo. O que acontece? O poder judiciário nós não temos no poder municipal, nos poderes do município. Quando a gente fala de poderes do município, temos somente o legislativo e o executivo. Isso aqui vocês precisam gravar. E outra informação muito importante é que esses poderes são poderes independentes e harmônicos entre si. A banca pode elaborar uma questão e dizer que são poderes dependentes ou poderes desarmônicos, poderes conflitantes. Fiquem atentos aqui, pessoal. São poderes do município independentes e harmônicos entre si. O legislativo, representado pela Câmara Municipal e o poder executivo, representado pela Prefeitura Municipal. Parágrafo terceiro. São símbolos do município. Isso aqui também despenca, pessoal. Quais são os símbolos municipais? Símbolos do município de Cotia. O brasão, a bandeira e outros estabelecidos em lei. Isso aqui também é muito cobrado nos concursos. Gravem os símbolos. O brasão, bandeira e outros estabelecidos em lei. Artigo 2º da Lei Orgânica Municipal. O município, como entidade autônoma e básica da federação, garantirá vida digna aos seus moradores e será administrado com transparência dos atos e ações do governo, com moralidade, com participação popular nas decisões governamentais e sobre o princípio da descentralização administrativa. Pessoal, isso aqui merece atenção. Qual é o princípio? A banca pode perguntar. O princípio da centralização? Não. É o princípio da descentralização administrativa. Artigo 3º O município é composto pelos distritos da sede de Calcaia do Alto e de outros que venham a ser criados. Parágrafo 1º A criação, organização e supressão de distritos compete ao município observadas a legislação estadual. Parágrafo 2º Os distritos poderão ser administrados por subprefeitos. Artigo 4º Ao município de Cotia compete Aqui, pessoal, peço a atenção de vocês pois fala das competências. Compete ao município prover a tudo quanto respeite a seu interesse local tendo como objetivo o pleno desenvolvimento de suas funções sociais e garantindo o bem-estar de seus habitantes cabendo-lhe privativamente Aqui o detalhe cabendo-lhe privativamente entre outras as seguintes atribuições. Os artigos que falam sobre as competências são artigos que merecem a atenção de vocês pois geralmente são muito cobrados. Esse artigo aqui, por exemplo compete ao município privativamente elaborar o orçamento prevendo a receita e fixando a despesa instituir e arrecadar atributos arrecadar e aplicar as rendas organizar e prestar prioritariamente por administração direta ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos Esse artigo 4º tem vários incisos e eu deixo aqui como dica de casa para vocês como atividade de casa para vocês lerem e revisarem esse artigo aqui que fala de competências do município. E lembrando, pessoal para quem gosta de praticar questões temos uma postura digital com 54 questões sobre a lei orgânica municipal estatuto dos servidores e sobre a estrutura administrativa da Câmara tem as questões o gabarito e o artigo respondendo cada questão material direcionado e focado em questões dos principais temas aqueles mais cobrados em concursos municipais Essa postura está na promoção de R$ 39,97 por R$ 24,97 Vou deixar o link dela na descrição desse vídeo e também nos comentários E para continuar nosso estudo aqui dos principais artigos Artigo 5º também é um artigo que fala de competências, pessoal Olha o que que diz O município de Cotia compete em comum O grande diferencial desse artigo é que é competência do município em comum com a União com os Estados e com o Distrito Federal pessoal Então é competência comum ao município aos Estados e ao DF observadas as normas fixadas em lei complementar Por exemplo é competência comum zelar pela guarda da Constituição Federal das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público 2. Cuidar da saúde e assistência pública 3. Proteger os documentos as obras e outros bens de valor histórico artístico e cultural 4. impedir a evasão a destruição e a descaracterização de obras também é um artigo que tem vários incisos aqui tem menos do que o artigo 4 pessoal que são as competências ali privativas do município deixo como atividade de casa para vocês lerem os dois e revisarem aí esses artigos nosso intuito aqui é passar pelos principais deixe o seu like se inscreva no nosso canal logo logo a gente colocará aqui no youtube a aula 2 comentando também mais artigos e como eles podem cair na prova até mais o que é isso? Obrigado.